Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast, eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje eu estou aqui para falar com vocês e com os nossos convidados sobre impacto, então seja bem-vinda a Cláudia Fachini e Luiz Sexta. Bom, vamos começar lá do começo. Cláudia, explica para a gente o que é o conceito do investimento de impacto. Olha, investimento de impacto é um investimento como outro qualquer, que ele tem lucro, gera lucro, tem gestão, é um negócio como outro qualquer, mas na sua essência ele também traz impacto. Quer dizer, impacto é como eu vou resolver um problema social ou ambiental. Toda empresa gera impacto, e ela pode gerar um impacto positivo ou um impacto negativo. Aqui no investimento desenvolvimento de impacto, ele nasce com a ideia de resolver, de se dirigir a uma questão ou social ou ambiental. E isso está no core business dessa empresa. Então ela gera lucro, mas também resolve, endereça, se direciona para algum problema, para alguma questão, seja de desigualdade social, de melhoria da educação, melhoria de qualidade de vida, saúde. Então ele tem essas duas coisas combinadas, esses dois aspectos combinados que fazem parte do core business desse negócio. Acho que uma colocação que eu ouvi muito nesse filme que a gente gravou, o filme de impacto, é que o negócio de impacto, o objetivo primordial dele é resolver um problema, uma demanda da sociedade, uma demanda em termos sociais, ambientais, em termos de governança corporativa. É um pouco diferente, por exemplo, quando a gente vê uma grande empresa que tem um departamento que olha para as questões ISG, mas que aquela empresa não tem o fim em gerar impacto. As empresas de impacto têm como core business resolver esse determinado problema. Então isso a gente viu muito claramente nas entrevistas que a gente fez. Era a minha próxima pergunta, inclusive, qual que era a diferença do investimento de impacto para o ISG? Isso. Eu acho que é bem isso mesmo, porque o ISG, a empresa pode não ser uma empresa que está ali para resolver uma demanda, uma deficiência, uma lacuna... Ou seja, pode ser a Philip Morris que decidiu... Isso, e pode ter ISG. Ela pode fazer, por exemplo, um programa ambiental, mas ela não é uma empresa de impacto nesse sentido. O conceito de impacto, ele traz a resolução e o direcionamento para esse propósito, ele está no core business da empresa. Ou seja, a atividade fim dela é causar impacto positivo nesse setor. Sim. E gerar lucro também, porque ela também é um negócio. Então ela não é a diferença de ONG, por exemplo, ou de uma atividade filantrópica. Então é porque aí você não tem a necessidade nem a obrigação de gerar resultado financeiro, né? De trazer retorno financeiro. Nesse caso, do negócio de impacto, investimento de impacto, ele é um investimento e ele é um negócio. Então, no seu sentido mais clássico, né? É feito para dar lucro, né? É feito para dar lucro, né? Tem alguns exemplos de negócio de impacto que vocês possam citar, assim? Tem as empresas que participaram do filme, tem a Favo, Tem a You Green, faz o povo. A You Green, por exemplo, ela é uma... Ela faz coleta seletiva de lixo, né? E separação de lixo, faz até... Vai nas empresas e faz o diagnóstico, né? E faz separação e ela é um business também, né? Ela é um negócio também. E ela tem todo... As pessoas que trabalham na coleta de lixo são pessoas muitas vezes vindas de condições bem vulneráveis, né? Então, ela tem esses dois lados, né? Ambiental e social no seu negócio principal e ela é um negócio também, né? Porque são startups e precisam ainda de investimento, né? São nascentes, empresas nascentes. Mas a ideia delas é dar lucro também. Mas elas já nascem com esse propósito e no futuro é que elas deem resultado, né? Quer dizer, é que com isso você consegue atrair para essas pautas, né? Para essas questões que nos afligem, né? Afligem a todos nós, que é a desigualdade social e o problema ambiental, é um capital, é uma força muito poderosa, importante. Então, vai continuar existindo o investimento filantrópico, o investimento estatal. Isso não é um conflito, mas pelo contrário, você vem somar toda a força do capital na resolução de problemas, que eu acho que ninguém mais não dá mais para fingir ou achar que vamos ficar todos bem se não resolvermos esses problemas, né? É verdade. E agora a dúvida que não quer calar, né? Eu passo a pergunta para ambos. O retorno financeiro nesse tipo de investimento, ele compensa? Assim, é óbvio que tem algumas empresas que estão na fase de startup, ainda não estão na fase de dar lucro. Mas, no geral, assim, tem estudo sobre isso? O que vocês sabem disso? Eu acho que sim. Se você for ver o retorno dos fundos, que eles são fundos de venture capital, né? Eles entram como acionistas dessa empresa, desses negócios, né? Eles aportam capital, né? E eles, sim, eles têm taxas de retorno excelentes, né? Comparáveis a qualquer outro fundo, né? E até melhores, até. Então, pelo histórico, que como não é um segmento que ainda existe há muito tempo, isso começa a ganhar força em 2008. É recente. Então, mesmo os fundos não têm ainda muito tempo de vida. Mas, pela taxa de retorno da Vox Capital, se você for falar que é um fundo de venture capital em empresas de impacto, você vai ver que as taxas de retorno não ficam atrás de qualquer outro fundo tradicional. E, pelo contrário, elas podem até ser melhores, até. Nossa! Porque você tem propósito, né? E você tem um engajamento e um produto de qualidade, né? Porque é um produto que foi desenhado dentro de um conceito de propósito. Então, acabam tendo retornos até muito, talvez, melhores que um que não tenha todo esse cuidado, né? É, mas é bem interessante mesmo. O retorno, eu vi alguns estudos sobre os retornos da Vox Capital que foram, assim, impressionantes, né? Está entre os melhores do mundo, né? Pois é, considerando que eles só investem em negócios de impacto, né? É impressionante mesmo. E o retorno da plataforma de empréstimo coletivo, né? Que faz a... Que é a Cital e também... Eles têm taxas de retorno muito positivas, muito competitivas, né? É como a Cláudia colocou, né? Os negócios de impacto efetivamente precisam dar lucro, né? Senão eles perdem essa conotação de um negócio de impacto. Senão fica exatamente um negócio filantrópico ou alguma coisa parecida. E uma coisa não exclui a outra. Existem lugares que cabem os negócios de impacto, mas existem outros, por exemplo, que é impossível você dizer que existe a possibilidade de gerar impacto. Alguns locais, por exemplo, de extrema pobreza, é difícil você conseguir resolver aquela situação pensando em impacto. Então, aí tem um lugar muito frutífero para empresas que praticam filantropia, ONGs. Então, acho que isso é o importante, né? Só para dar o gancho também, era a minha próxima pergunta mesmo. Qual é o relacionamento desse tipo de investimento de impacto com o terceiro setor? Porque eles têm um tema ali em comum, né? Eles se conversam, né? Como que é isso? É, exatamente. As coisas, elas têm algum elo, né? As empresas de impacto e as ONGs têm como objetivo fazer a resolução de um determinado problema, seja social, ambiental. Mas existem alguns casos em que é possível se aferir lucro e aí entram aqueles negócios de impacto com o seu financiamento próprio. Mas existem outras situações em que não existe a possibilidade de que algum investimento para resolver algum problema daquele segmento específico tenha lucros. Então, existem espaços para todos os tipos de mercado, né? Existem espaços para as empresas que geram impacto, as empresas de impacto. Existem espaços para as ONGs, existem espaços também para as empresas que praticam filantropia. Então, uma coisa acaba não excluindo a outra. Não é que tudo tem que virar negócio de impacto, ou tudo tem que virar ONG, ou tudo tem que virar filantropia. Acho que cada um tem seu espaço específico lá que eles buscam completar. E a questão, por exemplo, o papel do Estado. O Estado continua sendo responsável e precisa continuar investindo. O impacto, de forma alguma, substitui ações do governo, ações do Estado, ações da filantropia. Ele não concorre em nada com esses investimentos e não é uma substituição. Pelo contrário. São complementares, né? São complementares. Eles conversam entre eles, obviamente, porque eles têm um propósito, que é melhorar a qualidade de vida e resolver problemas de desigualdade social e ambientais. Mas são complementares. Bacana. A gente comentou aqui, né? Vocês comentaram sobre o filme de impacto. Então, para quem ainda não sabe, a gente aqui na Monet está produzindo um filme de impacto. Ele vai ser lançado em breve. Ainda não está na plataforma, mas já já vai estar. E eu queria saber para vocês como foi a experiência de fazer esse filme de impacto. Primeiro para você, Cláudia, que já é mais envolvida, e também para você, Sexta. O que vocês acharam? Olha, eu gostaria até de citar aqui o diretor do filme, que é o Oscar Pescuma, e o outro roteirista do filme, que é o do Instituto de Cidadania Empresarial, muito envolvido com essa questão, que é o Diogo Quitério. Sem eles, o filme é resultado do esforço e do envolvimento dessas duas pessoas, e além da produtora e da Monet, a produtora Elástica e a Monet, que entraram apoiando toda a produção. Mas foi um prazer imenso poder falar sobre esse tema, e eu acho que é um tema que merece visibilidade, é um tema do futuro, será uma palavra muito conhecida, principalmente, como todos os nossos entrevistados citaram, pelas futuras gerações, pelas novas gerações que chegam, e isso já vem incorporado. Então, provavelmente, daqui a dez anos, esse conceito seja algo muito difundido entre as pessoas, porque o impacto realmente vai ser uma questão no século XXI, com certeza. Então, as consequências das novas ações, eu acho que isso já vem com força e só tende a crescer. Tem uma das falas que eu achei bastante interessante, não me lembro exatamente quem que falou essa frase, mas que não investir em impacto no futuro vai estar tão em desuso quanto jogar papel no chão ou fumar dentro de um avião. Acho que essa é uma frase que ficou bastante marcada nas entrevistas que a gente fez. Com os investidores e com os fundos que a gente conversou, a gente viu claramente o quanto que eles demonstram paixão pelo assunto. Aquilo lá não é um negócio passageiro, é um negócio que eles estão construindo para a vida. Eles buscam realmente aquele propósito e ajudar esses negócios de impacto a realmente prosperarem. E do lado das empresas que a gente conversou durante o filme, a gente notava uma paixão extrema também e um comprometimento que é difícil você ver quando você conversa com outras empresas que não necessariamente tem o propósito de impacto como objeto final daquela operação. Então, é completamente diferente entrevistar empreendedores que rodam negócios de impacto e empreendedores que rodam negócios que não têm esse fim. Então, todas as entrevistas que a gente fez com os empreendedores foram completamente emocionantes. A gente notava a vontade deles de fazer o negócio prosperar, de cada vez mais impactar as pessoas de forma positiva. E acho que é importante citar também que essas empresas, além de terem que reportar os resultados tradicionais de lucro, receita, esses fundos também buscam que essas empresas reportem os resultados focados no impacto. Por exemplo, quantas pessoas foram ajudadas, qual foi a pegada de carbono daquela operação que está rodando. Então, sai um pouco desse arcabouço só numérico em relação a receita, lucro, retorno, etc. E entra uma terceira variável que é super importante no negócio do impacto. Então, olhar por esse prisma é bastante diferente dos modelos tradicionais do negócio. É, como eles falam que no começo havia só lucro, depois com o crash da bolsa passou a ser lucro e risco. E agora no século 21 é lucro, risco e impacto. Todo mundo vai querer saber qual é o impacto gerado por aquele negócio. Isso vai se fazer parte dos balancetes. É, que no fim do dia, se a gente parar para pensar aquela vidinha antiga dos meus pais e meus avós de acordar para trabalhar, comer para trabalhar, trabalhar para dormir e depois para trabalhar. Se você não tem o propósito inserido ali, vai ter uma hora que a tua própria vida começa a entrar num ciclo maçante. É, e a gente entrou nesse modelo de extrativista, de você tirar tudo da natureza até que ponto isso é viável. Não é viável. Não, óbvio que não. Então, você começa a medir as consequências do seu investimento e do seu negócio. Então, eu sou alguém que influencio o mundo. E o que eu faço pode influenciar positivamente ou negativamente. Isso vai estar no balanço, estará nos balanços das empresas com certeza. E os investidores vão cobrar as empresas e serão cobrados. Isso é interessantíssimo, né? Porque extrapola o ESG. É muito mais do que o ESG, né? Sim. Mas, bacana. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada pela audiência de todos que acompanharam esse novo podcast. Continue acompanhando a Monê nas redes sociais, arroba em vista monê com dois t's. E a gente se vê na semana que vem. Até. Até.